Fala galera, Oscar Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Santo Ceia Lendas da Justiça, galera. E se você, como eu, está se sentindo travado no jogo, não sabe o que fazer, tá sem vontade de cantar uma canção, amigo, fica tranquilo e vem comigo que eu vou te passar o bizuzão que a galera me passou na live. Se você não assistiu a live, assista esse vídeo, se você assistiu a live, assiste esse vídeo também, pra dar aquela moral pro canal. Mas galera, aqui eu vou estar explicando como é que você vai usar a ressonância a seu favor, meu amigo, é isso mesmo, vamos que vamos, tamo junto. Já deixa aquele likezão pra dar aquela moral, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, que eu estou aqui trazendo várias coisas boas no game e pretendo trazer muito mais coisas, galera, beleza? Vem comigo então pra gente entender como é que a gente vai usar a ressonância da forma correta e a nosso favor. Quando começou o game aí nos primeiros dias mesmo, galera, assim, no primeiro ou segundo dia, quando eu liberei a ressonância, eu imaginava que poderia ser feito um tipo de coisa. Só que depois eu pensei assim, não, não é possível, eu acho que eles não vão deixar a gente fazer isso, porque seria, assim, vamos dizer, burlar o sistema. O que eu estou falando exatamente, galera, vem comigo aqui pra vocês entenderem. Quando você pega, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um personagem aqui, este é o Debaran. Este é o Debaran, galera, ele está 5 estrelas, correto? O level máximo que você pode alcançar, você upar aqui e apertar aqui, upar até o máximo, o level máximo que você vai alcançar com esse personagem é nível 100, beleza? 5 estrelas, você não consegue passar do nível 100. Se está acontecendo com você, então você vai precisar muito mais ver esse vídeo do que você pensa. O que acontece, galera? O que acontece? Vamos lá. Primeiramente, galera, primeiramente, o level aqui, as estrelas, né, elas, vamos dizer, que bloqueiam o level do personagem, serve como um bloqueador, meio que forçando você a upar as estrelas do personagem pra poder alcançar novos levels e automaticamente, galera, cadê? Deixa eu pegar outra aqui, ó, liberar outras habilidades, né, porque as habilidades vão liberando conforme você vai subindo o nível. Está vendo aqui? Conforme maior o nível, maior as habilidades do seu personagem. Mais habilidades você consegue liberar, melhorar, pra falar a verdade. E o que acontece? Na ressonância, a gente tem a opção, galera, de colocar personagens na ressonância. O que seria a ressonância? Ele vai, meio que, copiar o level dos seus 5 personagens com maior level. É isso mesmo, galera, não tem como você escolher o personagem que você vai colocar na ressonância. Ah, cara, eu quero botar o Debaran, sei lá quem, tal, 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 na ressonância. Não é assim que funciona, você não escolhe. A ressonância, ela pega os 5 personagens com maior level da sua conta, igual aqui na minha, está vendo aqui, ó. Olha quem está aparecendo aqui, se eu for entender. Ó, o Debaran, está aparecendo o Mish, né, o Perseu, o Aiolea e também aqui esse da baleia. Vamos lá. Olha aqui na minha conta. Olha quais são os 5 primeiros que estão aqui em cima. Está vendo? Exatamente os personagens que vão estar lá. Se eu pegar, galera, aqui um personagem, se eu pegasse a Marim e eu passei lá para um level, sei lá, 110, ela viria para cá. E quem sairia seria o, provavelmente, o Debaran. E a Marim passaria a aparecer aqui em cima na ressonância. Então é assim que funciona a forma que você vai escolher, teoricamente, né, os seus personagens. Você escolhe através do level. Upa aquele personagem de level e você vai conseguir. Sky, o que eu devo fazer? Por quê? O que você está falando que é o objetivo disso aqui? Vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, você bloqueia o level do seu personagem. Isso você sobe quando você upa as estrelas, correto? Porém, galera, tem um bizu muito legal que se você pegar aqui os personagens que não passam de level por causa das estrelas, né, e colocarem na ressonância como eu fiz. Aqui, ó. Eu coloquei, por exemplo, o Shura. O Shura está a 5 estrelas. O meu Máscara da Morte está a 5 estrelas. Mas como você pode ver, ele está pegando o quê? O level da ressonância, galera, ele não está se baseando no level dele. Porque se for basear pelo level dele, ele não passa do level 100. Mas como ele está na ressonância, ele vai buscar o level, o menor level dos 5 levels mais o Pazos da minha conta. Você entendeu? No caso, ele está buscando aqui o Aldebaran. Vou mostrar agora para vocês. Se eu upar o Aldebaran... O P, Aldebaran, aqui, ó. Para 108. Olha como é que o level do meu Máscara da Morte foi para 108. Level é 108. Vamos de novo. 109, está vendo? Vou upar de novo. É 109. Automaticamente, aqui, ó. O Shura já foi para 109. Meu Iolus foi para 109. Meu Doku foi para 109. O Saga. O Máscara da Morte. Você está vendo que todos subiram de level, galera. Então, esse é o macete. O macete é esse, galera. O que você vai fazer? Quais os personagens que você deve colocar na ressonância? Os personagens com maior estrela. Que você deve colocar entre aspas, né? Que você deve upar. Ah, Sky, mas eu upei o personagem que não tem. Por exemplo, eu upei o Máscara da Morte. Eu upei o Saga. Eu upei a Atena. O que eu fiz? Eu vim aqui na colina, galera. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Redefinição de Cavaleiros. Você vai clicar aqui, ó. Nos Cavaleiros que você tem, que estão com as estrelas baixas. Você vai vir aqui e vai redefinir. Quando você apertar Redefinir, ele vai zerar todos os levels. Vai zerar tudo, tudo. Vai tirar todos os personagens. Joia, level, tudo. Vai redefinir para zero o seu personagem. Você não vai tirar a estrela, tá? Quando ele fizer isso, você vai pegar aqui. Vai voltar na sua conta. Você vai olhar para a sua conta e vai buscar os personagens que estão seis estrelas. Por exemplo, aqui eu escolhi isso daqui, ó. Ah, Sky. Sky, qual desse aqui você está usando? Vou mostrar meu time para vocês. Saga, Máscara da Morte. Eu estou usando agora também o Peixes, né? E o Doco e o Mist. Na verdade, na verdade, dois que eu estou upando daqui, somente o Mist é o que eu estou usando. O resto eu não estou utilizando, beleza? O resto está aqui só para o Palévia. Só que eles não vão ficar aqui. Não o Aiolos nem o Aldebaran. Beleza? Esses eu não vou colocar. Por quê? Pode ser que eu queira utilizar eles no futuro. Qual é a ideia aqui? Eu, por exemplo, assim, ao meu ver, galera, eu não colocaria personagens bronze. Por quê? Porque eles são feed, galera. Eles são food aí, né? Vamos dizer assim. Para os seus personagens. O que eles vão fazer? Eles vão servir de alimento para os seus personagens. Por exemplo, meu Ikki. Esse Ikki aqui que está seis estrelas. E também aqui o meu Ban. O que eu vou fazer? Eu vou usar para upar meu Aiolos. Quando eu pegar ele novamente. Com os 60 giros que faltam. Quando eu botar ele seis estrelas, eu vou usar o Ikki e o Ban para upar. Que são cavaleiros, galera, aí de bronze. Beleza? Então, a gente usa os cavaleiros de bronze, galera, para upar os outros cavaleiros. Beleza? Então, eu não recomendo você usar eles para poder upar level. Porque você vai usar para poder upar estrela. Os personagens de prata, você já não vai usar para upar level. Para upar estrela. Você vai usar para upar level. Entendeu? Bronze para upar estrela. Os de prata, você bota na ressonância. Bota até um de prata legalzinho, né? Que você queira, aí, talvez, até utilizar em outros modos. Porque tem outros modos no jogo que você utiliza mais de cinco personagens, tá? Então, galera, você pega aqui e bota somente prata. Beleza? E os de ouro, né? Que você vai utilizar. Você pega aí e bota os de ouro em outro patamar. Claro que, galera, isso eu estou falando no mundo, assim, dos sonhos, tá? Vamos lá. Ah, você tem que botar todo mundo aí no mesmo patamar. Os cinco que estão aqui em cima tem que ser com as maiores estrelas. Ah, Sky, eu não tenho ainda todos de prata com duas estrelas. Como eu não tenho. Bota o que você tem, tá? O suficiente para você poder alcançar o máximo de level com todos seis estrelas. Tá? Aí você vai conseguir. Ah, agora eu tenho cinco personagens de sete estrelas. Ah, eu tenho esses personagens de sete estrelas. Provavelmente aí no futuro eu vou estar, né? Vai demorar muito, talvez, no máximo uma semana. Nem isso. Mas os dias que faltam aí, de giro, mas os três, quatro dias eu vou estar com ele sete estrelas. Então, ele vai sair daqui da ressonância e vai passar a ser um personagem principal. Não é um personagem de prata como eu gostaria, né? Mas você pode utilizar sim. Também dá para ser feito dessa forma. O importante, galera, realmente, só os de bronze que eu não recomendo que você vá usar para upar. Mas de prata e de ouro você pode botar, tá? Que é para você buscar o máximo de estrelas. Você tem que estar com o máximo de estrela, beleza? Se você tiver aqui, ó, cinco personagens com duas estrelas, você vai poder upar muito... Com sete estrelas, você vai poder upar muito mais, galera. Você vai poder upar muito mais o level. E todos os personagens da ressonância vão subir automaticamente junto com você. Então, mesmo que você não tenha as estrelas necessárias, eles vão subir de level. Esse é o bizu. Esse é o macete. Não tem mistério. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, galera. Porque foram vocês que me ensinaram. Eu só estou compartilhando aqui a informação, galera. Então, muito obrigado aí a todos que participaram da live e me deram esse bizu aqui. Eu fiquei um pouquinho enrolado. Devo admitir, eu fiquei um pouquinho enrolado. Mas, graças a vocês, eu consegui resolver esse mistério, né? E estou compartilhando para que vocês consigam também e automaticamente continuem subindo aí os níveis no jogo, na campanha, né? Que é muito importante estar fazendo a campanha e estar subindo na campanha, tá, galera? Beleza? E é isso aí. Se você gostou, se curtiu, deixa o likezão aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!